Para com o pai, filho idiota, para com o pai Eu gosto de curtir academia, pai, achei seu caminhão, seu babaquinha Eita Fala com o pai, caralho, pai quer dançar, tá de funk, oi, caralho Fazendo um bali na nicélia Fazendo um bali na nicélia Faz uma bala de vinte, não, só o danço de verde com o pai No chão fico de pato, vou sentando e rebolando No chão fico de pato, vou sentando e rebolando No chão fico de pato, vou sentando e rebolando Que gaela, maçayela, toma sua de piroca Como botar na tchiquinha Bota, 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 bota Vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sinto o cabo, sinto o sinto, sinto o coxereca Tomou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sinto o cabo, sinto o sinto, sinto o coxereca E aí é dois pés do Dendê É só couro com coça, moleque do Esse é um entupidão da Nigéria Para com o pai, filho de rosa Para com o pai, coxa de cadeirinha Para encher seu caminhão, seu babaquinha Eita Para com o pai, caralho O pai quer dançar, tá de funk, o outro, caralho Fazendo um bali na nicélia Bali, bali na nicélia Bali, bali na nicélia Vou no chão, fico de pato Vou sentando e rebolando Vou no chão, fico de pato Vou no chão, fico de pato Vou sentando e rebolando Que gaela, maçayela, duma soa de piroca Que gaela, maçayela, duma soa de piroca Vou botar da na chiquinha Bota, 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 bota Vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento o cabo, sinto, sinto o cacherego Vou rebolar gostoso por menor que tá de peça Sento o cabo, sinto, sinto o cacherego Esse é o Itupidão da Nigéria